Prefácio para a quarta edição Há um bom tempo que quero reescrever esse livro. Quando escrevi a primeira edição em 2013, pensava na Google e preocupado. Estava preocupado que a Google estava cada vez mais presente na vida das pessoas e sem as pessoas perceberem, estava pensando não somente no buscador da Google, mas nos smartphones ainda raros no Brasil. Hoje, todos precisam fazer um Gmail para usar esses aplicativos, desde a minha mãe analfabeta ao doutor em engenharia da informação, eu. Foi assim que a Google cresceu, coletando dados quando ninguém dava nada por essa mina de ouro que eles talvez por acidente conseguiram ver. A Google somente começou a publicamente pedir consenso para usar os dados dos usuários recentemente, durante muito tempo fez isso, na calada da noite. Muitos dizem que a Google deveria ser penalizada por isso, anos coletando dados sem consenso, alguns usam o termo dados roubados. Minha preocupação era um nível acima. Dados alimentam modelos inteligentes como propagandas inteligentes. Hoje se dizem que dados são o novo petróleo, as redes sociais, que são de graça, coletam dados e vendem esses dados, por isso redes sociais são abertas e de graça. Quem nunca abriu, digamos, um livro na Amazon e segundos depois esse livro te segue por todos os lados. Tive uma experiência, diria maluca, nessa direção. Permita-me compartilhar? Dou aulas online no superprof.com.br Enquanto digitava um e-mail, usei algumas palavras-chave relacionadas à programação, um dos meus vários perfis que mantenho na plataforma. Não sei se foi coincidência, mas em segundos começaram a aparecer professores do superprof em forma de propagandas, ao lado do editor, inclusive eu, de programação. Não, havia usado a palavra superprof também, estava escrevendo para um aluno, se não me falha a memória. Não duvido de que começaram a vasculhar nossos e-mails. Isso, assumindo que não foi uma coincidência, mostra de um lado a eficiência desses algoritmos e de outros os perigos dessas ferramentas para a privacidade de todos. A China tem ficado na mira de organizações internacionais como a ONU devido a esse motivo, possíveis invasões em massa de privacidade e direitos humanos, usando inteligência artificial. Eles estão criando a primeira prisão aberta do mundo, usando o IA. Como disseram alguns, IA precisa de dados e a China tem de montão e centralizada. Todos precisam usar os programas do governo, isso cria um ambiente perfeito para a IA, e perigoso socialmente. Como exemplo, a eficácia dos algoritmos usados em notícias falsas, que têm ameaçado democracias em todo o mundo, somente foi possível devido ao avanço da inteligência artificial. A Google estava começando a se tornar o que é hoje no Brasil, quando escrevi a primeira versão deste manuscrito. Esse livro foca na percepção olhando do Brasil, a Google ainda não era o que é hoje. Diria que a Google hoje influencia a vida de todos, e fortemente. Uma pane da Google colocaria o mundo ainda mais de joelhos do que a do Facebook, eu especulo. Hoje a Google, entre outras empresas, domina o mundo. É um domínio sutil, que poucos enxergam, mas que existe como ficou evidente com a pane do Facebook. Quem não lembra da pane do Facebook? O mundo ficou literalmente de joelhos quando o servidor do Facebook ficou fora do ar. A Google, diferente das outras empresas, tem me surpreendido, para o bem, devo dizer. Muito mudou desde a primeira edição, mas a mudança que mais tive dificuldades nesta quarta edição foi eu. Estou chamando de quarta, mas seria a segunda edição. As outras edições foram melhorias pontuais. Desde a primeira edição, estava no mestrado, fiz um doutoramento e dois pós-doutoramentos. Escrevi um outro sobre pensamento computacional, e me tornei um escritor diria profissional, dedico-me quase exclusivamente a isso. Ou seja, reescrever sem desconfigurar o livro original foi complicado. Sem querer ser arrogante, mas sendo, gostei do trabalho que fiz. Somente procurei fazer correções da língua e atualizações. Como exemplo, em 2013 aprendizado profundo não era o que é hoje, a regra eu nem conhecia. Em 2013, estava focando em redes neurais de espinhos. Eu fiz uma previsão que errei feio, de que essas redes seriam o futuro. A base da minha previsão seria a similaridade com o cérebro. Essas redes tentam replicar o cérebro, e assim replicar seu poder. Aprendizado profundo é uma pessoa chutar fora, e fazer o gol, isso assumindo que o objetivo geral fosse replicar o cérebro. Com exceção do conceito de aprendizado, e neurônios, aprendizado profundo passa longe de replicar o funcionamento interno do cérebro. Claro, isso é usado para desqualificar a ferramenta. Outro problema do aprendizado profundo, não tem nada de profundo. Google Translator não entende sentenças sutis, verbote que construir para entender insultos. Alguns chamam isso de o paradoxo da perna quebrada, um sistema de IA consegue prever que pessoas com pernas quebradas não vão ao cinema, mas nunca sabem o porquê. Isso é uma das motivações da inteligência artificial geral. Artificial General Intelligence A busca por não somente prever, mas explicar. Isso seria a diferença entre uma opinião de Facebook e um doutoramento. Espero que tenha uma excelente leitura, e fiquei muito feliz em finalmente separar o tempo para reescrever esse livro, talvez o meu primeiro, pelo menos que publicamente chamei de livro. Também fiquei muito feliz com os feedbacks que recebi na Academia Edu. Boa leitura Jorge Guerra Pires Outubro 2022 Antônio Pereira, Brasil Tchau, 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 tchau Obrigado.